A CIDADE NO BRASIL Tô pensando em uma lugar legal pra gente ir. Onde? Ah, eu não sei, cara. Essa cidade não tem nada pra fazer. Se olha onde a gente tá... Tchau. Não vai fudir, não vai fudir, não vai fudir. Viado. Bicho. Bicho? Cara, tu não sabe chegar. Bobo. Fedor. Caralho azedo. Bunda peluda. Meu, alguém vem aqui jogar menino? Claro que vem. No fim de semana tá cheio. Um monte de criancinha berrando. Você sabe como é que funciona? Ah, mas é mesmo. Você tem oito tacadas assim pra botar uma bolinha né? Sim. E aí tipo, cada tacada é um ponto. Quanto menos pontos tu faz, tu ganha. Só que quando era criança eu achava que quanto mais pontos tu fizesse era melhor. Mas não, tu tem que fazer menos pontos, sabe? Aí na primeira bolinha eu fazia oito pontos assim. Tipo, eu tava lá pro longe do buraco aí. Viu? Oito pontos já. Quanta. Eu era criança mesmo. No mini-golf eu posso ser ruim, mas olha só no basquete. Eu sei. Eu sei. Tchau. 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 Tchau.